Conheça agora a empresa que é especialista em transformar o seu ambiente, a PH Alumínio, uma empresa que tem conquistado ao longo dos anos o seu destaque no mercado. A PH Alumínio carrega no seu nome uma homenagem feita pelo fundador ao seu irmão, Paulo Henrique. Já o do Henrique tem experiência no mercado desde 1999 e é uma referência no Estado quando o assunto é esquadrias de alumínio. Seja para projetos residenciais, comerciais, montagem ou distribuição de esquadrias em alumínio, a empresa é a escolha certa para você que está em busca de beleza, sofisticação e durabilidade. Localizada no Jardim América, a PH Alumínio trabalha com portas, janelas, portões, fachadas e muito mais. A sofisticação do alumínio com o design que só a PH Alumínio pode oferecer.